E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aí fazer exercícios de geometria plana? Olha o que o nosso primeiro exercício nos diz. De um ponto O tomado sobre uma reta AB, O entre A e B, traçam-se para um mesmo semiplano de AB as semirretas ON, OP e OQ. Os ângulos A, ON, N, OP, P, OQ e Q, OB medem respectivamente, e aí você tem aqui as medidas deles, ponto. O complemento do menor ângulo é... O que é o complemento mesmo, pessoal? É aquela medida que você utiliza para completar até chegar em 90, 90 graus, ok? Então, vamos ver aqui, o que ele está dizendo? Ele está dizendo uma reta A e B com um ponto O. Vou pôr aqui de preto para diferenciar com um ponto O, ok? Entre A e B. Perfeito. E aí tem as semirretas. Vou pôr de azul. Tem as semirretas, ó. É ON, OP e OQ. Legal, né? E aí os ângulos A, ON, deixa eu colocar aqui, né? É N, P e Q. Aí os ângulos A, ON, né? Esse daqui é 80 graus menos 3X, né? Esse daqui é o N, OP, né? É 5X menos 14 graus. O P é X. E o último aqui, que é o Q, O, B, ele é 4X mais 9 graus. Legal. Pessoal, aqui, ó, de cara, o que que eu... Tá na cara, tá gritando assim, ó. Olha, tudo aqui é 180 graus, ó. 180 graus, pessoal. Então, é só somar essa galera toda aqui, ó. 80 menos 3X mais 5X menos 14 mais X mais 4X mais 9. Tudo isso é igual a 180 graus. Muito bem. Aqui eu esqueci de pôr os graus, né? Você entende, né? 9 graus, pronto. Aí, o que acontece? Vamos somar o X aqui primeiro, né? Então, menos 3X mais 5X, 2X. Mais X, 3X. Mais 4X, 7X. Ótimo. E aqui eu tenho 180, vou jogar todos os outros números pra lá. 80 menos 14, se fosse menos 10, seria 70. E menos 4, 66. Certo? Mais 9, seria 75. Menos 75 graus. Isso aí vai dar 105. 105 dividido por 7, pessoal, é 15. 15 graus. Então, esse carinha aqui, ó, ele tem 15 graus. Ele é o menor ângulo, né? Porque todos os outros aqui estão somando com alguma coisa, multiplicando. Então, esse carinha é o menor, né? E aí, o complemento, ou seja, quanto que falta pra chegar em 90? Nem preciso fazer cálculo, né, pessoal? É 75, alternativa B. Muito bem, né? Sendo, questão 2. Sendo R paralelo com S, calcule o ângulo M e justifique. Pessoal, aqui, ó, eu tenho duas retas aqui, ó, paralelas. Interceptadas aqui por uma reta. Ou seja, esses dois ângulos são iguais. São iguais. Então, X mais 20 é igual a X sobre 2 mais 70. E eu vou fazer um MMC dos dois lados. 2 vezes 1, 2, vezes x, 2x, mais 2 vezes 1, 2, vezes 20, 40. 2 dividido por 2, 1, vezes x, x, mais 2 vezes 1, 2, 2 vezes 70, 140. Corto aqui, né? E aí, o que que eu vou ter aqui? Passo esse X pra cá, ó, 2x menos x, x. 140 menos 40, 100. O meu X é 100. Então, eu tenho aqui, ó, 120 graus. E aqui, eu vou ter 100 dividido por 2, 50, mais 70, também 120 graus. Então, tá certinho. Pessoal, quanto que tem que ser esse meu M? É óbvio que tem que ser 60 graus, porque aqui vai dar 180 também. Ok? Então, tranquilo, né? O M é igual a 60 por causa disso daqui. É o que falta pra completar o meu ângulo raso. Tá bom? Vamos para a última questão. A figura abaixo representa uma parte de um bairro, onde os segmentos são as ruas e os pontos são as esquinas. Então, cada retinha dessa aqui é uma rua e os pontos são esquinas. Como só podemos caminhar pelas ruas, a distância entre os pontos A e B é de 6 quarteirões. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é ponto, tá, pessoal? É reta aqui, ó. É rua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Aí, o que ele quer saber? O número de esquinas assinaladas no mapa, que são equidistantes. Então, ó, esquinas. Vou até grifar aqui de amarelo. Assinaladas no mapa, que são equidistantes. O que é equidistantes, pessoal? Que tem distância igual, né? Então, pessoal, é igual a... E aí você tem aqui as alternativas. O que acontece aqui, pessoal? Deixa eu pegar... É, vou de verde mesmo. Olha, se você traçar uma retinha aqui, ó, entre A e B, esse daqui é exatamente o meio do caminho entre A e B. E aí o que acontece? Para eu saber esse número de esquinas assinaladas, que são equidistantes entre... Desculpa, aqui são equidistantes de A e B. Veja bem, é uma outra reta que tem que ser essa daqui, ó. Tem que ser essa daqui, tá? Ela vai nos fornecer os pontos que vão ser igualmente distantes, vão ter a mesma distância simultaneamente para A e para B. Então, daqui para cá, você tem o mesmo número de pontinhos do que daqui para cá, entendeu? Se você seguir cada pontinho desse aqui, que é uma esquina. Só que aqui não são só esses, você também tem esse daqui e você também tem o quê? Você também tem esse daqui, ó. Éric, por quê? Porque se você fizer um Pitágoras aqui, ó, se você fizer aqui... Você vai achar que essa distância vai ser igual também do que essa daqui, ó. Aqui eu estou fazendo em cima, tá bom? Então, deixa eu até tirar aqui, que não é essa daqui, é aqui, né, que eu tinha falado. Então, você vem aqui. Na verdade, é até aqui, né, pessoal? Até aqui, ó. Meu Deus. Então, deixa eu consertar o errozinho. É até aqui, ó. Tá? E aí, eu vou tracejar aqui, certinho. Ok? De maneira que aqui, você tem mais ou menos isso aqui que vai se formar. Nossa, esse último foi muito torto, né? Deixa eu apagar. Ok? Então, se você somar aqui, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. E aí, eu tenho o quê? Seis e sete. Esses são, simultaneamente, equidistantes A e B, que nos dá a alternativa E, de elefante. Tá bom? Muito obrigado. Espero que você tenha curtido. E te vejo no nosso próximo vídeo de matemática. Até lá. E aí, eu vou택. Obrigado.